Aqui no município de Rolim de Moura, inteira de Rondônia, foi registrado mais uma tentativa de homicídio. De acordo com as informações, o fato aconteceu aqui no bairro Beira Rio, na avenida Rolim de Moura. Ainda conforme os relatos, uma mulher que caminhava aqui pelo bairro Beira Rio, na noite da última sexta-feira, por pouco não foi assassinada. A informação é que o suspeito chegou de motocicleta e se aproximou da vítima e ordenou que ela deitasse no chão e avisou que iria matá-la. Isso aconteceu, como eu disse, aqui na rua Rolim de Moura, próximo a um local chamado de Risca Faca. Já deitada no chão, essa mulher, que tem 43 anos de idade, recebeu várias coronhadas do bandido que portava uma pistola. Sem saída e acreditando que iria morrer, a mulher passou a gritar, desesperada por socorro, o que fez com que o suspeito desistisse do crime e fugisse do local. A polícia militar, mediante a situação, foi acionada e realizou várias diligências aqui pela cidade, mas, infelizmente, o suspeito não foi encontrado. Agora a polícia segue nas investigações para tentar encontrar o suspeito. A mulher sofreu apenas ferimentos na cabeça e também não foi identificar, não foi revelado o nome dessa mulher, que por pouco não foi morta aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o Jornalismo da SIC TV.